No Tech Games de volta rapaziada Vamos então pra mais um vídeo, vamos hoje começar o modo carreira jogador E como vocês muito pediram, vamos jogar no Bragefort Sim, porque o Gustavinho tá lá, o nosso Gustavinho que era do Grêmio Foi pro Bragefort e a gente vai jogar o modo carreira por lá na Inglaterra Que eu sei que muita gente gosta E não te esquece mano, se tu tem em NFC, no computador, no console, Playstation, Xbox Tu pode adquirir as moedas pro teu Ultimate Team Pra tu reforçar o teu time de uma maneira fácil, rápida e segura É lá na FuteBuyNow Tu vai clicar no link que está aqui na descrição, no comentário fixado Fazer a compra das suas moedas utilizando o cupom NOTEG Que tu vai ter 25% de desconto Sem risco de ban, sem risco de ter qualquer tipo de problema De as moedas não caírem, de demorar pra entrar É tudo feito automaticamente, é muito rápido Então vai lá, adquire já as tuas moedas na FuteBuyNow.com rapaziada Não perde tempo Vai no FuteBuyNow pra vocês conseguirem ter as melhores moedas Pra começar o teu Ultimate Team Fechou? Vamos então para o nosso modo carreira jogador E não se esqueçam, se inscrevam no canal NOTEGFC, que é o nosso canal de Ultimate Team Beleza? Reconectar Ué? Desconectou por quê? Desconectou por quê? Foi? Foi Criar no... Jogar com atleta real, né? Gustavinho, cara Ah, apesar... Ah, dá pra usar o atleta real E eu sei que tem uma parada de... Ah, a gente colocar um estilo de... Da história do jogador Tem também o modo carreira ídolo, né? Isso aí a gente pode... Deixa eu até ver uma coisa, cara Tem o Ronaldinho aqui, será? Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Selecionar ídolo Será que tem o Ronaldinho, cara? Ah, só tem esses daqui? Ué? Ah, para? Só tem esses dedos aqui Eu pensei que ia ter mais No trailer... No trailer não tinha o Beckham Coisa estranha, mano Enfim, vamos lá com o nosso Gustavo Nunes Inglaterra, Breitford Gustavinho... Cadê o Gustavinho? Gustavinho Gustavo... Nossa, o Gustavo Nunes tá igual aí, mano Você é louco, hein, mano? Tá igual Ou se tá... Aqui, rapaziada Aqui que entra Uma grandiosa novidade Uma grandiosa novidade Exatamente, rapaziada Porque aqui a gente vai escolher O estilo do nosso jogador O estilo dele Quem é o nosso jogador? O que ele Faz Da onde é que ele vem? Qual a personalidade? Alma do time Alma do time é justamente... Ó, peraí Primeiro de tudo O status de atleta influenciará A forma como o personagem iniciará a carreira Suas habilidades iniciais e desafios Rebelde Rebeldes correm atrás dos próprios objetivos Com muita energia Deixam a intuição governar e anseiam pelo estrelato Dentro e fora do campo São mais individualistas no geral E focam nas próprias conquistas Tem muita ambição e não hesitam em se concentrar nas próprias metas Além do apetite por conquistas Também adotam um estilo de vida mais luxuoso Mas isso não prejudica em nada a sua atitude impecável de atleta profissional E aí tem uma personalidade também secundária Ele pode ter um pouco de uma coisa e um pouco de outra Então temos aí o Rebelde Alma do time Que é justamente isso O coração do grupo Que analisa o jogo antes do adversário E conquista a dominância com força de vontade, determinação e resiliência A maior prioridade de atletas assim é garantir que o time todo se beneficie de sua presença Não se preocupam tanto com prêmios individuais Mas sim como fazer o máximo para aumentar a coleção de troféus do time A alma do time está sempre pronta para ajudar, aconselhar e garantir que ninguém fique para trás As finanças e a influência geralmente são usadas para fim de caridade Diligente Atletas diligentes têm muita habilidade Inteligência e confiança na própria competência Para mudar o rumo das partidas em um instante Com foco no desempenho também tem muita ambição Mas não deixam transparecer as batalhas internas que demonstram que conseguem deixar sua marca no jogo E ao mesmo tempo cumprir suas metas São pessoas humildes e costumam investir em seu dinheiro e influência E aconselhar objetivos atléticos com maior eficiência Vou deixar no diligente aí Um pouco de diligente e um pouco de alma do time Gustavinho é isso aí Nível de personalidade O que é isso aqui, cara? Nível de personalidade Vou botar 3, sei lá, meio, meio termo, sei lá Ah, o quanto que ele se encaixa na personalidade acima Ah, vou botar em 4 então Bom, então tá, Brentford, Premier League É isso Também a gente pode fazer carreira com time feminino Se a gente quiser jogar no feminino Jogabilidade de simulação O pessoal também gostou muito aí que tem agora essa simulação, né? Deixa o jogo um pouco mais real Dá pra gente jogar por enquanto nisso Efeitos climáticos Ative essa opção pra fazer as condições climáticas afetarem atléticas em campo Médio Ah, o vento Ah, jura? Ah, jura? Ah, sério, jogador? Ah, sério Caraca, mano Que da hora Deixa aí dar mais real Pro modo carreira interessante Interessantíssimo, mano Interessantissíssimo Eu vou mostrar depois a tatuagem Porque parece que nesse Quando a gente usa um atleta Não aparece É o que dizem, né? Quando a gente usa um atleta Não aparece Um atleta real, no caso, né? Parece que aí não Não aparece o jogador Vamos lá O modo carreira jogador É um modo que muita gente pede Então, mano Já vou pedir pra vocês deixarem Aquele likezão Porque isso aqui fortalece Demais, rapaziada Demais o nosso trabalho De verdade, mano De verdade Deixa o likezão Vamos fortalecer Vamos chegar aí Cada vez mais E mais Pessoas Pra nossa live Bombar, bombar, bombar Cada vez mais, rapaziada Então, conto aí Com a participação De vocês todos aí Na nossa live, beleza? Vamos que vamos Vamos bombar isso aí, mano Seu lugar no time Melhore Sua avaliação técnica Evite ficar de fora Ó Vamos que vamos Atleta Então Como falaram Não tem como a gente Personalizar A A face do jogador, né? Vamos ver Vamos testar, né? Vamos testar pra ver Gustavo Nunes Ah, aqui não tem como Porque o rosto dele Já é Pronto, né? Então aqui não tem como A gente mudar A face do jogador A gente já salvou o jogo, né? Já salvamos o jogo Só pra eu Antes de começar aqui Com o Gustavo Nunes O pessoal pediu pra eu Mostrar a questão Da tatuagem Como é que é Mostrar o nome O rosto do jogador Né? Como é criar Que é diferente Do que Do que o O treinador Por exemplo Então eu vou Só mostrar aqui Como é o primeiro Modo carreira Que a gente tá fazendo Aqui no canal De FC 25 Eu vou mostrar também Um atleta original Criar novo atleta Criar novo atleta Criar novo atleta Vamos lá Vamos tentar colocar Um cara aqui Qualquer um, mano Só pra gente ver A questão das tatuagens Tatuagens Onde é que seria Uma tatuagem? E sabendo que o meu corpo É um corpo estadual Legal e bonito Quem pediu aí? Eu, goleiro Onde são as tatuagens Meu irmão? Se cria vergonha na sua cara Se toma um documento Se cria vergonha na sua cara E vai se procurar trabalhar Acho que não tem tatuagem, mano Pediram pra gente dar uma olhada nisso Mas acho que não tem tatuagem, rapaziada Não tem tatuagem Não tem tatuagem, não, rapaziada Doideira demais, mano Doideira demais Dia Eu tô louco Pergunta, eu pergunto Quando eu falo isso Eu sou louco? Eu sou louco? Não Eu sou louco? Eu tô louco? Não Eu não tô louco? Eu não tô louco? Onde poderia ser? Vamos lá Eu não achei, cara Eu acho que não tem Sinais Cara, tem sinais aqui, ó Coisa, mas Sinais, catrizes Tatuagem Acho que não tem, não Cabelo Cabelo Cabelo, barba, bigode Cor dos olhos, sobrancelha, dente Cabeça, testa Uniforme Poderia ser aqui, né? E acessórios Meia, chuteira Meia Luvas Modo de uniforme Modelo de camisa Calça de goleiro Mangas Mangas Mangas, ó Acho que não tem tatuagem, não O que vocês acham? Não sei Dois mil anos depois Continuar carreira Vamos lá Depois eu faço o modo carreira jogador com a Marta, tá? O pessoal que tá pedindo aí Depois eu faço com a Marta Pode deixar que eu faço, mano Vamos, por enquanto, agora Pro nosso Modo carreira jogador Que, cara Confesso pra vocês que eu não costumo fazer modo carreira jogador É bem raro Próximo jogo em 41 dias Tá, vamos pro jogo, então, né? A gente tem que treinar Eu não tenho costume de jogar modo carreira jogador Olha aí, mano Olha, tem uma paradinha nova aqui, ó Selecionar o estilo de jogo Olha, mano Interessante Bola parada Passe direto Passe longo Firula Chute colocado Chute colocado pra mim é importante Firula também Eu posso botar mais? Vou botar tudo, então Então ele é? É Tem mais decisão e bolas enfiadas Aí Fechou E aqui eu desbloqueio no nível 5 Fechou Boa Mensagens urgentes Para construir uma carreira fundamental Aproveitar as oportunidades Um clube em alta Pode oferecer um salário melhor E uma nova chance de brilhar O que acha? Não, 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 não Agente de atleta, ó Não, eu quero ficar no Breitford Não, não, não Deixa, deixa quieto Por enquanto eu quero fazer meu nome no Breitford Acabei de chegar Não tem como eu sair, cara Não tem como eu sair agora Onde é que eu vejo as tabelas Temporada Classificação Eu quero ver a tabela da Champions League Escolher competição Champions League Vamos ver o formato A tabela Ah é, a nova tabela mesmo, cara É o mesmo estilo mesmo, né Esse tabelão louco aqui Beleza Não é a fatia para os leagues Se tornando liga de verdade Dia de jogo A gente vai estar no banco Jogar como o Gustavo Nunes Claro É o importante Ah, a gente vai entrar nos 59 minutos, ó Vamos lá Gustavo Nunes Vai entrar Para jogar pelo Breitford Nota na partida 6.5 Meta aprimorada 7.5 Melhorar o objetivo Manter Assistências Meta Duas assistências Passe certo Pô, aqui tá bom, né É isso aí Tá, deixa eu botar a câmera A câmera de atleta De jogador De, né De estilo rumo ao estrelato De ser Aqui tem que ser o profissional Como é que é profissional? Esse aqui? Acho que esse aqui Foco tático E eu acho que é isso aqui, né Ué Aê, rapaziada Vamos Que bolou, cara Para o Gustavinho Ah Gustavinho Gustavinho Vamos, vamos, vamos Gustavinho Olha o Gustavo Aff, mano Não é possível Cara, é bruxo demais, mano De verdade Vamos Vamos Vamos, Gustavo É difícil, hein, mano Essa câmera fica mais difícil ainda Vamos Que o time também não colabora, né Vai Ah, impedido não, cara Não, é possível, cara Meu Deus Caramba A situação do tempo Olha, 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 Gustavinho Gustavinho Olha que legal, mano Que legal que fica Olha, 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 olha Oh, mano, eu gostei demais, hein Cara, ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai acontecendo Ele começa a dar uns raios, assim Ele começa a dar um Sabe, dar um foco ali Quando a gente tá correndo E chegando Chegando próximo do gol Ah, comecei a gostar desse modo, hein Comecei a gostar desse modo, hein Vamos, Gustavinho É o Gustavo Nunes É ele ou não é ele? É ele ou não é ele? Grande, Gustavinho A sua grande estreia Grande estreia, Gustavo Nunes Nota na partida 5.6, é, foi? Aquela nota, né Nossa Senhora Vai ter coletiva pra ele ou não? Ainda não Ah, ali, ah Não, é ele chegando, não Achei que era ele Ou ele vai chegar ali A gente não foi muito bem, cara A gente não foi muito bem Pelo que eu tô vendo ali na avaliação, né Ai, ai, ai É, mano Tarefa inspirada Beleza Rapaziada Eu vou salvar aqui Porque como É o primeiro episódio também A gente quer conhecer, né O modo E eu quero mostrar O lance das tatuagens Me falaram Que quando a gente Chega Quando a gente chega no Após criar o atleta A gente consegue mudar Colocar a tatuagem Tá, é depois Depois que a gente passa daqui, então Me falaram que é depois Mano Não tem tatuagem, bicho Não tem tatuagem Ah, aqui, ó Posição Ah Físico Posição Tá Salvar Mas não tem, mano Não tem Avançar de novo Já era Não tem Não tem tatuagem Rapaziada Não deu Não deu pra Não tem Não tem tatuagem Jogando o modo carreira Libera tatuagem Cara Faz sentido isso pra mim não, hein Faz sentido isso pra mim não, hein, mano Mas o modo carreira Treinador Não, jogador Ficou dessa forma, rapaziada Eu gostei, tá Eu gostei do modo carreira jogador Ele tem algumas coisinhas diferentes E vamos ver como é que vai ser Eu tô fazendo com Eu tô fazendo com o Gustavo Nunes Porque, pô, mano É um jogador que A gente tá curtindo aí Foi lançado pelo Grêmio Não jogou muito tempo, né Pelo Pelo Grêmio E a gente pode fazer ele Estourar aí na Europa, né Deixa o likezão E te inscreve no canal Muito importante, tá, rapaziada Tamo juntas